Seguindo então, vamos lá. A tabela de configurações, ela vai ter alguns campos iniciais, depois nós vamos até criar mais, tá? Inicialmente, nós vamos fazer o seguinte, ela vai ter um campo chamado ID, que é o identificador do registro, pra depois eu poder editar ele e alterar. Vai ter o campo nome, que é o nome ou da empresa, ou o nome de quem aí está montando o seu portfólio, tá? No geral, esse nome é o que vai aparecer aqui em cima na barra de título e vai ser o nome principal do projeto. Depois nós teremos um e-mail e uma senha, isso pra acesso, que é justamente o que nós precisamos ali. Então, o e-mail principal, né, pra acesso e a senha. Esse e-mail, ele também poderá aparecer no site, pra fins de contato. Além disso, nós teremos um telefone, que vai servir aqui como telefone de contato mesmo, basicamente um WhatsApp. Vamos ter, vamos ter além do telefone, não acredito que por enquanto de configurações seriam isso, né? Aí nós vamos ter a logo, o ícone, logo e ícone. Vou manter então essas informações aqui, sete campos e vou clicar em executar. Como eu falei, tendo a necessidade depois de colocar mais informações aqui para as configurações, nós vamos fazer. Esse campo inteiro, pra todas as tabelas que eu fizer, ele vai receber essa opção aqui, ó, auto-increment. Como que eu cheguei ali, ó, ctrl-screw, diminuiu um pouquinho, mas aqui embaixo fica uma barra de rolagem também, que você consegue, né, trabalhar ela pra poder arrastar essas colunas, tá? Eu vou clicar aqui em auto-increment e automaticamente ele marca como chave primária da tabela. Depois eu falo um pouquinho sobre o que é isso aí. Esse primeiro campo vai ser o ID, tá? Que é justamente o registro pra poder definir quais informações aqui serão excluídas ou editadas. Mas a configuração só vai ter um único registro, porque eu não preciso de ter mais de um. Daqui a pouco eu falo disso também. Aqui vai ser o nome do sistema. Aqui vai ser o e-mail. Aqui vai ser a senha. Isso pra acesso, tá? Aqui vai ser o telefone. Aqui nós vamos ter, além do telefone, um outro campo que é... Eu vou colocar até mais um que eu não tinha falado. Endereço, logo e mais um. Aqui você consegue adicionar mais uma coluna, tá vendo? Que é o ícone. Esse endereço, ele não vai ser obrigatório. Porque às vezes o seu portfólio não tem loja física ou não tem nada assim, tá? Então geralmente é só pra demonstração de serviços. E aí não teria necessidade de preencher o endereço. Aqui no ícone, eu vou colocar então que ele vai receber um tipo de dados de texto, que é esse vachar de até 80 caracteres. A logo, a mesma coisa. Ah, mas não é a imagem que vai vir aqui? Sim, mas nós não passamos a imagem pro banco pra não pesar o banco de dados. Assim, o caminho aonde se encontra essa imagem. Depois eu falo disso aí. O endereço, eu vou deixar um vachar de 100, mas eu vou marcar essa opção aqui, ó. Que é possibilidade dele ser nulo, ou seja, dele não ser preenchido, tá? Porque isso vai acontecer, como eu falei, porque será opcional. Telefone, eu vou marcar um vachar de 20. E também vou marcar a opção de ele não ter necessidade ou obrigatoriedade de ser preenchido. Embora eu acho extremamente necessário, se você está criando um portfólio pra divulgar o serviço seu ou o serviço da sua empresa, que tenha um telefone de contato. A senha, ela é obrigatória. Vou colocar um vachar aqui de até 50 caracteres, então não vou marcar essa opção. O e-mail, claro que também vai ser obrigatório ter algum e-mail aqui, porque senão não tem como ele acessar a parte administrativa. O nome também é obrigatório. Eu vou colocar até 50 caracteres também, ou pode ser um pouquinho mais, até 80 caracteres. E o ID nós já configuramos ele. Então, são essas informações aqui que eu preciso. Nada além disso, tá? Se tiver depois, eu vou adicionar na tabela. Então, eu clico em guarda, pra que ele possa salvar. Vou ensinar aqui rapidamente você manipular essa tabela aqui, tá? Se você precisar de adicionar mais um campo, basta você fazer o seguinte. Você clicou sobre o seu banco de dados que está aqui à esquerda, que é portfólio. Aí, se você clicar sobre o seu banco de dados que é portfólio, ele mostra as tabelas dele. Por enquanto, nós só temos uma tabela que é de configuração. Você clica sobre ela. E depois aqui, ó, em procurar, ele mostra os registros, não tem nenhum. E em estrutura, é onde você pode mexer nessas colunas que nós acabamos de criar. ID, nome, e-mail. E se você quiser adicionar mais, você tem a opção aqui embaixo, ó, de adicionar mais uma coluna. Se você quiser editar ou mudar alguma dessas, é só clicar na opção muda, que está aqui, né, ao lado. Tá? E se precisar de excluir também, aqui tem o elimina. E é auto-explicativo, né? Aqui ele já mostra quais são os recursos que tem e o que pode ser feito aí com cada um deles. Então, a tabela está criada, né? O banco de dados também está criado. Agora, nós precisamos fazer um arquivo de conexão que vai fazer a comunicação com esse banco. O banco de dados também está criado.